Oi, gente, vamos começar hoje falando da primeira tendência deste módulo 1 do verão 23 infantil. Eu quero deixar bem claro para vocês que a gente não vai falar só de produto, a gente não vai falar de roupa. Eu vou falar muito de comportamento com vocês, porque eu acho que quando vocês entendem de comportamento e de consumo, é que vocês ampliam o repertório para vender e para conversar melhor com o seu cliente. Então hoje, na verdade, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês dessa referência. A gente vai falar de emoções, de bem-estar, de sentidos, de sentimento, está tudo incluído nessa referência. Então, gente, vocês tentem entender tudo o que eu estou falando, todas as explicações que eu estou dando para poder usar a favor de vocês. A ideia é que todas as ideias, todas as dicas que eu passei aqui, vocês consigam usar a favor do negócio de vocês, seja uma loja ou seja uma marca. Então, a gente vai falar agora de cuidado pessoal. Tanto cuidado pessoal da criança com ela mesma, da família com ela, é um cuidado que a criança tem visto a família ter, o autocuidado, o cuidado com o outro, o cuidado com a comunidade, o cuidado com o planeta, as relações, os relacionamentos. Então, durante todo esse módulo 1, é isso que vocês vão ver aqui no Pop Pop, todas essas explicações. Hoje, a gente vai começar pelas emoções, pelos sentidos e pelos sentimentos, mas vocês ainda vão ver a gente falar de comunidade, de cuidado com o outro, de planeta. É só acompanhar toda essa série aqui desse módulo 1 que vocês vão entender um pouco mais de cada um desses temas. De qualquer forma, já fiquem pensando nisso. Cuidado pessoal, autocuidado, relacionamento, cuidado com o outro, cuidado familiar, cuidado com a comunidade e cuidado com o planeta. Aqui eu coloco sempre para vocês algumas inspirações. Vocês podem ver que eu coloco até imagens de uma paisagem, por exemplo, porque eu quero que vocês entrem na referência, não só a foto do produto. Eu me preocupo mais com o sorriso dessa criança, com a criança descansando ali, brincando. Eu quero que vocês vejam essas imagens muito mais do que vocês pensem só na modelagem da peça que vai ser vendida, ou só na cor. A gente está falando de todo esse universo infantil e é isso que eu quero que vocês entendam. E aí a gente começa falando dos sentidos. Então a gente vai falar de todos os sentidos. Um sentido que fica muito relevante agora para a gente é o tato. Então pense em peças com texturas, efeito 2D, sensorial. Então aqueles apliques que a criança pode passar a mão e sentir que aquela flor está para fora, está saltada. A gente vê as nervuras, os detalhes, os bordados, tudo isso é importante. Então a gente vê um mix de texturas, um mix de bordado, mais de um tipo de bordado na mesma peça, texturas diferentes. Tudo isso fazendo parte dos sentidos da criança, é onde ela pode pôr a mão e ter uma experiência do tato. E aí, quando a gente fala de sentidos, eu até coloquei isso para vocês. É disso aqui que eu estou querendo falar, gente. Não vai ser produto, eu quero dar ideias para vocês, colocar vocês dentro da coleção mesmo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui as cinco referências de sentido. Então a gente tem visão, olfato, audição, o tato e o paladar, para que vocês possam usar isso. Ou na coleção de vocês, se você for uma marca, ou na loja. Então você pode usar esses sentidos para dar conexão. Às vezes colocar uma essência de verão na sua loja, para que a criança sinta, ou alguma brincadeira que ela possa manusear, ou até servir um sorvete no final de semana. Então pense em todos os sentidos para que você possa usar como ações, tá? E aí a gente vai começar a ver os sentidos e os sentimentos sendo expresso na roupa. Então são frases onde a criança consegue falar se ela está alegre, se ela está triste. Essa regata, por exemplo, mostra que é vivendo numa concha. Então é para a criança introspectiva, mostrando um pouco da personalidade da criança, valorizando a criança por ela ser única, né? Por ela ter esse tipo de jeito de se expressar, não depreciando, mas sim valorizando cada criança como única. Então a criança falando na camiseta que ela está feliz, valorizando as diferenças, trazendo o melhor de cada criança, valorizando todo esse sentimento mesmo, o autoconhecimento, as emoções, os sentimentos, a conexão com o outro e ajudando a criança a se expressar. E aí a gente tem que lembrar que as crianças, elas se comunicam através dos emojis, né? Ou dos emoticons. Então essa linguagem do WhatsApp para a criança é muito fácil, porque ela manda uma mensagem para o amiguinho usando esses ícones. Então a gente traz isso também para a roupa. Então vocês vão ver o muita peça com smile, então muita peça de sentimento, onde a criança está mostrando que ela está alegre, ou que ela está triste, ou que ela está rindo. Então a gente vê lettering de emoções, lettering que mostra o gosto da criança, muitas opções de feição, de expressão facial mesmo, vocês vão ver nas peças. E aí a gente tem o amor também ganhando destaque, o amor e o coração. E quando eu falo de amor, eu falo de um amor universal, o amor da mãe pelo filho, do filho pela mãe, o amor pelo coleguinha, o amor pela professora, o amor pelos avós. Todo esse amor. Então tudo isso muito valorizado a gente vai ver, tanto na palavra amor, quanto na palavra love, quanto também no símbolo do coração. E aí aqui a gente vê uma peça, esse modelo é da Bugbee, ajudando a criança a revelar como ela está se sentindo naquele dia. Então são peças que a criança pode colar, para ela mostrar como ela está se sentindo naquele dia. Isso é muito legal, vocês podem usar isso na loja, para fazer alguma ação, para ajudar a criança a se expressar também na loja de vocês. Aí aqui a gente vê mais uma camiseta, onde está também, essa campanha também é da Bugbee, falando sobre a alegria, valorizando a alegria. Eu coloquei esse quadro aqui para vocês, para que vocês entendam quais são as cinco principais emoções, as emoções universais, então é o medo, a tristeza, a raiva, o nojo e a alegria. Tem aquele filme Divertidamente da Disney, que vocês também podem assistir, se basear muito no filme, para pensar em alguma ação. Então a ideia é que vocês usem essas emoções para se conectar com o seu cliente. Aí eu estive na Abrin, então eu coloquei aqui alguns modelos de brinquedo, que a gente já começa a ver isso, gente, também nos brinquedos. Os brinquedos tinham muito lançamento de brinquedos, já mostrando as atitudes da criança. Então a gente vê, esse ursinho você colocava, se ele estava triste, se ele estava alegre, se ele estava bravo. Então você pode colocar um quadro, às vezes, na sua loja, para a criança mostrar como ela está, como ela está se sentindo naquele dia, ou um jogo, uma brincadeira. Tem esse livro, vamos investigar as emoções. Você pode fazer alguma ação para que a criança se expresse naquele dia. Isso é bem legal e bem atual. E as mães valorizam bastante. As frases de positivismo também estão em alta. Então, frases positivas, letra de intensivo, de ânimo, de palavra que traz um ânimo. Você pode usar isso para fazer uma vitrine também. Good vibes, positive vibes, positive live. Combina muito com o verão isso. Então, trazer todo esse universo de alegria para a sua loja, de, olha, aqui você vai passar bons momentos, aqui você vai ter momentos alegres. Então, traga emoções, sentidos e sentimentos para dentro da sua loja. Essa campanha também é da Bugbee. Então, pense em dias felizes. Traga a felicidade desses dias para a sua loja. E agora, essa pergunta que eu vou deixar sempre no final de cada módulo. E agora? Como conectar essa tendência ao meu cliente? Agora que é o pulo do gato. Mas eu acho que essa é uma tendência até que tranquila, né? Vocês vão poder utilizar. Agora, é usar o que eu falei a favor da sua marca ou da sua loja. Então, pense em coleções que tenham essas informações, em peças que tenham essas informações. Se você comprar peças que tenham essas informações, expliquem para a mãe como a criança pode usar melhor essa peça. E também traga todo esse sentimento de emoção, de sensação para dentro da sua loja. Pense nos sentimentos, nas emoções e em todo esse universo de alegria, de good vibes que está presente no verão. E é isso. E calma que ainda tem mais módulos aí pela frente. Beijo, gente. Até mais.